Música Segundo uma pesquisa do Datafolha, 74% da população apoia os protestos que estão nas ruas. O número é grande, mas é menor do que a pesquisa de junho, quando 89% das pessoas apoiavam. O protesto no Brasil ficou uma moda. O começo foi legal, todo mundo estava engajado no projeto. Às vezes a manifestação parece que perdeu um pouco do seu efeito. E aí um protesto é para isso, outro protesto é para aquilo. Um monte de gente que está aqui porque não sabe por que está e de fácil manipulação. Vandalismo, o estrago, a destruição. As pessoas não apoiam isso. A pesquisa mostra que embora a maioria da população seja a favor dos protestos, quase todos eles são contra o uso de máscaras nas manifestações. Essa manifestação, esse movimento, deu uma identidade tão bonita para o brasileiro, né? Como uma idade, como uma nação, é mascarar para quem? Eu não entendi. Entre os jovens, o apoio aos manifestantes mascarados cresce um pouco, fica em torno de 20%. Mas conforme a faixa etária vai aumentando, o apoio tende a zero. Cada um é livre para se expressar do jeito que bem tem, inclusive cobrindo o rosto. Se está todo mundo lutando pela mesma coisa, mascarado ou sem máscara não faz diferença. Sobre a ação da polícia durante os protestos, 45% das pessoas acham que a polícia tem sido mais violenta do que deveria para coibir as manifestações. Enquanto 43% acham que a violência está na medida. Os outros 9% acham que a polícia é menos violenta do que deveria. Eles não fazem o que eles fazem porque eles querem, eles são mandados, mas ainda assim está muito errado. A polícia eu acho que eventualmente tem que intervir mesmo, né? Que a gente tem que ter um pouco de ordem também, né? E essa galera que é para quebrar não estava indo para manifestar. Estava indo para quebrar mesmo, camada de vândalo. Aí sim a polícia desceu o cacete. Agora, meu, a polícia desceu o cacete em gente que estava ali, entendeu? Sem fazer absolutamente nada. Como a gente viu vários vídeos. A polícia tem que saber em quem bater, você entendeu? Não é uma guerrilha. Estão lá para proteger a manifestação. E não de agredir os manifestantes. Por isso que as pessoas hoje têm dificuldade de confiar numa polícia. Fazer uma denúncia, buscar ajuda, porque não sabe de que lado ela está. Apesar disso, a maioria das pessoas é contra o uso de balas de borracha pela polícia durante as manifestações. 59% das pessoas acham que a polícia não deveria usar esse tipo de arma não letal. Acredito eu que coisas um pouco mais efetivas sejam necessárias. Bala de borracha pode ser o meio, né? Acho que nem bala de borracha, né? Porque os manifestantes nunca atacaram a polícia em si, né? Primeiro, pelo menos. Sempre foi a polícia que atacou antes. Então não tem nem sentido usar bala de borracha. Pegar no pescoço, no olho, na cabeça de mau jeito pode matar.